Ô tia, mas sabe que esse negócio de acordar junto ou não, todo dia, todo esse esquema é muito complicado, né? Né, Ju? Nossa, o Anderson meteu aqui agora. Não, porque sabe que eu e o Crush a gente tinha umas táticas assim, sabe? Porque sabe que quando a gente acorda junto, tia, todo dia, aí vinha o Crush falar com aquele... Na minha frente, assim, dá aquele bom dia com aquele cheiro de... De merda, sabe, tia? Parece que a pessoa chupou um house-cocô a madrugada inteira, né? Eu sei como é que é. Nossa, todo dia vinha dar, ai, bom dia, vim só te dar de bom dia. Aquele strident de sabor chorume, né? Que isso, tia? A Jéssica, eu lembro dessa época, a Jéssica andava sem sobrancelha, que corroía, coitada. Nada de religia. A gente curou da renite com ele, né? Total, não, olha. Eu lembro. Não, gente, o Adão não é assim. Eu queria saber o que é dele nessa época que tem que andar de máscara. É, não. Passa o dia vomitando, coitado. Ô, tia, mas daí tu sabe que eu e o... Invocou com ele. Eu e o ex, o atual, sei lá, eu botei uma tática. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, ó, amor. Quer me dar bom dia todo dia de manhã? Me dá bom dia. Mas faz o seguinte. Bate na cabeceira, eu vou pra debaixo da coberta e tu pode falar comigo. Ah, boa. Porque eu não sou obrigada, tá, tá cheirando esse teu bapho, entendeu? Aí todo dia funcionou, tia. Todo dia eu ia pra debaixo da coberta e falava o que ele queria. Todo dia. Cabeceira, debaixo da coberta. Aí semana retrasada, tia, ele bateu, fui pra debaixo da coberta e ele falou, peidei. É, mas... Sabe, Paula, que a gente tá numa fase de saúde mental, que esse dia a Nair me falou assim, ah, eu choro no banho. Nesse 2021, acho que a pessoa que consegue segurar até a hora do banho pra chorar, já tá na vantagem, né? Ela já tá bem. É verdade, tia. Eu passo o trabalho porque a minha casa é pequena. Eu vou mandar construir uma peça a mais na minha casa. Me faz falta uma peça pra ficar emburrada. Sabe, é tão ruim brigar com a pessoa e ter que ficar junto no lugar. É um saco, né, tia? É um saco. Eu preciso de uma casa maior pra me emburrar, Jéssica. É verdade, tia. E agora eu adotei uma cachorrinha verinha, né? E a verinha me dá uma vantagem. Porque antes eu ouvia uns barulhos na minha casa e agora eu tenho a verinha. Daí eu ouço um barulho na lixeira e digo, ah, é verinha mexendo na lixeira. Ouço o barulho na porta e a verinha tá na porta. Esse dia eu tava deitado e eu vim, ah, 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 ah. E sai, a verinha hoje tá, hoje a verinha, hoje a verinha está enlouquecida. Pode ser qualquer coisa, né, tia? É, e eu gosto muito quando eu peço alguma comida, que a verinha vai correndo pro portão, ela jura que eu pedi pra ela também, né? As cachorras me ficam. Ela fica, ah, hoje eu marulei nem pedi pra ela. Não pedi. E aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também e deixa tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima.